Vou abrir então para algumas questões, tentando manter aqui o nosso tempo e o cronograma do evento até o final do dia. Bom dia, meu nome é Euris Gleides, eu sou do IEL. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Andréia. Uma pergunta meio, talvez seja um pouco ingênua, mas acho que a gente está aqui um pouco para aprender sobre essa questão do presidencialismo. Então, uma coisa que me deixa muito em dúvida sobre a nossa estrutura política é sobre a eleição dos deputados e senadores, e que se estende também para as eleições municipais e estaduais, porque, quando a gente vota no nosso candidato a deputado, nem sempre é o nosso candidato que vai eleito. Então, me parece que o nosso voto vale muito mais para a legenda do partido, a vaga é do partido e não daquele candidato que a gente efetivamente votou. Então, eu queria saber se isso não constitui um problema nessa estrutura, se isso efetivamente é democrático, já que a gente nem sempre sabe como é... isso foi uma coisa que apareceu muito agora no processo do impeachment, que a maioria dos deputados ali não foram eleitos diretamente. Então, eu queria saber se isso pode ser mudado dentro de uma reforma política, se isso realmente é democrático. E uma outra questão também que eu queria deixar é se, dentro de toda essa crise que a gente está passando, não existe um problema também relacionado à eleição, ao processo de eleição, que é um problema de educação política do povo. se vocês pensam sobre isso e se existe algum debate em relação a isso. E eu queria pedir para a Maria Cristina contar o desfecho da história do menino que ia votar, mas não votou, não é? A minha pergunta é para a professora Andréia também. Tem um texto chamado A Opção Parlamentarista, do Juan Lins, e nesse texto o autor argumenta que o sistema presidencialista confere ao presidente um peso assimétrico sobre os períodos de prosperidade ou crise no país. Ou seja, tudo o que acontece de bom ou de ruim enquanto o presidente está lá é atribuído só a ele e não ao Congresso. Nesse sentido, uma vantagem de peso do sistema parlamentarista não seria colocar o legislativo... fazer o legislativo estar mais presente no cotidiano das pessoas, aumentando o grau de... a contability dessa instância de poder por parte do eleitorado? Emerson. Oi, obrigado. Eu sou Oswaldo, professor aqui do IFCH. A minha pergunta é para os três, eu vou tentar ser bem breve, eu queria voltar na metáfora da bomba atômica. Porque uma coisa é ela nunca ter sido detonada ou ter sido detonada na circunstância que ela foi com o Collor. Outra coisa é ela ser detonada nessa circunstância. Quer dizer, uma coisa você tem a União Soviética antes da bomba atômica, outra coisa é a União Soviética depois da bomba atômica, em 1945. Ou seja, o que a bomba atômica traz de incentivos e oportunidades e constrangimentos para os atores políticos? Quer dizer, a minha pergunta, então, é bem simples. O que esperar do futuro do presidencialismo e da coalizão pós-bomba atômica? Qual é, se isso traz algum elemento novo no cálculo dos atores, no relacionamento entre eles, especialmente no relacionamento entre o Executivo e o Legislativo? Então, fechamos essa rodada de três questões. Vou passar pela ordem das apresentações, para a Andréia, para a Ana Cristina e depois para o Diego. Eu vou tentar ser breve, inclusive, para, de repente, a gente possibilitar uma segunda rodada de questões. Sobre o nosso sistema eleitoral, sim, de fato, a gente vota em partido. É isso que diz a regra. A gente pode achar que está votando em indivíduos, mas a gente está votando em partido. É o que significa aqueles dois números iniciais, quando a gente digita ali na ONU, são os números relacionados ao partido. Esse conjunto de votos do partido é que vai determinar quantas cadeiras o partido tem direito. E aí vem o eleitor para elencar quem são os eleitos. Isso é democrático? Essa é a fórmula eleitoral mais democrática que existe. De longe, é a mais democrática que existe. Por quê? Porque o eleitor elenca quem vão ser os eleitos, porque o eleitor decide qual partido e quantas cadeiras ele vai eleger. E em outros sistemas, em um sistema de lista fechada, quem decidiria é o partido. Acho que o Bruno Reis, o Jair Nicolau e o Glauco, na parte da tarde, vão falar bastante sobre isso, inclusive falar diferente, talvez, do que eu esteja falando. Então, vou encurtar a resposta para deixar o debate da tarde, que é bem nesse tema, do sistema eleitoral fluir. Mas eu só vou dar uma informação. Se a gente tivesse um sistema eleitoral no estilo distritão, onde você vota onde o distrito é o Estado, só 45 deputados dos que estão lá, dos 513 que estão lá, não teriam sido eleitos. Aquela bobagem que a Câmara soltou, que foi noticiada amplamente depois do impeachment, de que só 34 deputados foram eleitos com voto, é a coisa mais absurda que eu já vi sendo escrita. Só 45 não teriam sido eleitos dos 513. Estamos votando mal. Temos que conviver com o fato de que aquele domingo traumático, quando a gente ficou vendo aqueles deputados falarem aquele monte de coisas, é nossa responsabilidade, não é do sistema eleitoral. Educação política dos eleitores, enfim, votamos mal, acabei de falar isso. Porque eles são mal educados, porque eles não entendem. Eu não acho que seja exatamente esse o ponto. E eu, sinceramente, não sei te explicar exatamente qual é. Eu não acho que tenha como eu dizer que meu voto, porque eu estudei X anos, é melhor do que eu voto de alguém que não estudou, ou que, enfim, foi menos educado pela vida, porque a educação não precisa ser um processo formal. Eu não acho que eu voto diferente do que eu votava quando eu tinha 16 anos, embora eu consiga dar argumentos os melhores possíveis hoje, das minhas escolhas. Elas são muito parecidas com as minhas escolhas de quando eu tinha 16 anos. Então, assim, o eleitoral votar mal, eu teria que começar por mim. Então, rapidamente, sobre o legislativo mais presente na vida das pessoas. Eu acho que é... Na verdade, eu tenho a impressão que é exatamente o contrário. Também num sistema parlamentarista, o executivo assume a maior responsabilidade sobre as decisões políticas. Se você acompanha o processo, se você pega a BBC noticiando a política na Inglaterra, você vai ver o nome do primeiro-ministro em todas as decisões, e você vai ver, eventualmente, algum parlamentar, eventualmente algum protestando em relação às decisões, outros da coalizão, outros que apoiam o primeiro-ministro falando que estão fazendo o melhor possível, mas o papel do legislativo é muito diminuto. Mais diminuto do que no presidencialismo, não saberia dizer, não tem muito como a gente não concentrar nossas expectativas em relação ao poder executivo, porque ele coordena o processo político, e ele coordena o processo político nos dois sistemas, e ele coordena mais a depender do tipo de poder que ele tem, da quantidade de poder que ele concentra. Mas eu não acho que isso seja diferente em outros sistemas. As pessoas têm essa expectativa de que o poder executivo é quem vai resolver os problemas, seja ele o primeiro-ministro, seja ele o presidente da República. Pós-bomba atômica. Eu ando extremamente pessimista com os rumos que o sistema político vai tomar, porque acho que todos os atores políticos nesse sistema passaram dos limites institucionais que lhes eram permitidos. E o que significa isso? Isso é uma coisa que a gente vai passar os próximos dez anos tentando descobrir. e dez anos aqui, numa visão muito otimista. Todo mundo esticou a corda para além do limite dela, e a questão é descobrir se ela só se danificou, se ela rompeu. Eu sou bem pessimista em relação à possibilidade de dar volta a uma normalidade pacífica. Mas também isso é um chute, não é? Você foi mal nessa pergunta. Bom, eu vou passar para a Maria Cristina. Então, eu acho que eu vou primeiro responder a tua pergunta, antes de contar a historinha. O professor Fernando Limões uma vez me passou um artigo de um acadêmico norte-americano, que hoje trabalha na administração Obama, sobre a discussão do impeachment entre os federalistas. E o artigo era muito interessante, porque ele dizia que ali, em Filadélfia, 100% dos constituintes rejeitaram o impeachment por má administração. E aquilo me atiçou a curiosidade para saber como é que tinha sido a discussão sobre o impeachment na Assembleia Constituinte de 88. E lá eu fui ler os debates. E foi um debate muito pobre. Foi um debate que, na verdade, recaiu um pouco sobre o Instituto do Ricol. Alguns defenderam e depois foi rechaçado. O Temer, curiosamente, naquela época, mostrou preocupado com a banalização do impeachment de prefeitos nesse debate constituinte. Mas não avançou muito. Nesse livro, que depois muita gente já falou dele, do Brossá, que foi uma tese de livre docência dele nos anos 60, sobre o impeachment, ele lembra a inclusão do impeachment pelo Rui Barbosa lá, no final do século XIX, atribuindo muito... Eu não sei porque ele tinha uma certa má vontade com o presidencialismo, o Brossá, porque ele era parlamentarista, e ele achava que o impeachment era um jeito de dar uma saída para o presidencialismo e para tornar o presidencialismo defensável em momentos de crise. Então, ele atribuiu a inclusão do impeachment na Constituição, ao fascínio do Rui Barbosa pelo constitucionalismo americano. Então, o que a gente conclui? Dada o uso que se fez do impeachment contra a má administração da presidência Dilma, a gente pode concluir que o impeachment se transformou num recall, e isso será banalizado, e a gente deve aceitar que é essa a saída? Não sei. A ver... De fato, eu não sei se os debates políticos em torno do impeachment nos permitem, no Congresso, nos permitem concluir que essa vai ser a saída. A historinha. O garoto, no meio da briga do presidente do PP com o seu ex-líder, ele estava sendo caçoado na escola, porque o pai tinha voltado para a barca da Dilma, e o menino estava desesperado, então, resolveu ligar para o tio Ciro para pedir que, pelo amor de Deus, levasse o pai de volta para o time do impeachment, porque ele não aguentava mais ser ridicularizado na escola. O moleque tem 15 anos de idade. E o tio Ciro, muito compadecido com o sofrimento do próprio rapaz, ele ligou para o Michel Temer. Temer, tenho aqui ouro em pó para você. Olha, o filho do Eduardo da Fonte me ligou contando isso, e aí o Temer disse, pode deixar. O Temer ligou para o menino e disse, olha, eu soube que você está muito preocupado com a situação do país, então, eu quero lhe tranquilizar que eu vou convencer seu pai, que é um republicano, ele é democrata, ele pensa no futuro do país, por isso ele vai optar, não tenha a menor dúvida que ele virá para o lado do bem. E assim foi feito. Então, em homenagem à força do seu filho, no desfecho desse episódio, ele levou o moleque para votar com ele. Então, sobre o Supremo pós-bomba atômica, acho que vai ficar mais claro ainda que o Supremo é um obstáculo a reformas que precisam ser discutidas. Qualquer que seja o caminho que você adote para a reforma política, o Supremo vai estar no meio dele. Em parte, por decisões que foram tomadas na última década em contextos completamente diferentes e cujas implicações só vão ficando claras agora. Mas o Supremo invalidou a cláusula de barreira, o Supremo chancelou a criação da fidelidade partidária pelo TSE, o Supremo foi lutando em vários momentos com alterações que o Legislativo ia fazendo em vários aspectos do funcionamento do sistema político, muitas vezes por uma visão bacharelesca e moralista, muitas vezes, de como a política deveria funcionar. Mais recentemente, você vê uma decisão que certamente vai voltar, que é a discussão do financiamento de campanha. Se você olha bem os votos, não tem ali uma maioria estável para dizer que é inconstitucional e ponto. Você tem alguns ministros, o ministro Toffoli sinalizou mudança de posição, dois ministros ao menos que votaram pela inconstitucionalidade disseram que aceitariam uma lei que tivesse alguns limites, e um ministro que votou pela inconstitucionalidade completa, Joaquim Barbosa, não está mais lá. Então, temos Fachin que ainda tem que dar um voto sobre isso. Essa questão vai voltar, eu imagino, e ela vai deflagrar, vai ser parte de uma rodada de confrontação do Supremo com a sua própria jurisprudência sobre várias coisas que impactam o sistema político, e o Supremo vai ser obstáculo ou vai ser, de alguma forma, sensível a uma mudança na conjuntura. Se o Supremo não for, de alguma forma, responsivo a essas propostas de mudança, quaisquer que seja o conteúdo delas, a coisa pode ficar um pouco mais feia, porque, especialmente agora, com todo o poder que o Supremo foi acumulando ao longo dos anos, ficou claro que o tribunal há 20 anos diz que pode fazer coisas que ninguém acreditava que eles iam, de fato, fazer. E os atores políticos não se incomodavam muito porque não faziam, só falavam o que poderiam fazer. Você pensa, medida provisória, o Supremo, até antes da Constituição de 1988, com relação ao decreto-lei, os ministros já diziam que, no limite, eles poderiam avaliar o que é urgente e relevante, mas nunca, de fato, faziam isso. Então, tem várias coisas na jurisprudência do Supremo que eu acho que agora vão vir à luz do dia e você vai ver que, na verdade, o poder que os ministros se dão é enorme. Quando isso acontecer, algumas das reações fora do Supremo podem tomar a forma de coisas que vão ser percebidas como retaliações pelos ministros. A PEC da Bengala, eu acho que já anuncia uma coisa diferente. Ela não foi criticada pelos ministros porque era bom para eles. Alguns ministros próximos da aposentadoria achavam que... Bom, enfim, estou ganhando mais cinco anos. Mas, se você pensa o que aquilo significa, você está manipulando para atender uma necessidade de curto prazo da conjuntura, a estrutura do tribunal. E eu não tenho dúvida de que quem tenta fazer isso para mais pode tentar fazer para menos também. Então, acho que pode ter conflitos com o Supremo se essas medidas forem tomadas. E, se tudo mais falhar, você pode chegar em um cenário em que as indicações para o Supremo vão ser decisivas. E, talvez, você... Já são hoje, mas temas específicos da pauta de reforma constitucional podem virar assunto de sabatina, ou mesmo que não seja assunto de sabatina. Vão ser assuntos dessa filtragem prévia de quem vai para o Supremo em dado momento ou não. Você é a favor de mudar a posição no funcionamento de campanha? Então, a gente te apoia. Esse é o último recurso de qualquer sistema em que a política não tenha outro meio para alterar o que está acontecendo na jurisprudência do tribunal. É pelo input de quem vai entrar. Eu imagino ver essas coisas acontecendo ao longo dos próximos anos. Bom, a gente pode fazer uma última rodada. Eu peço que as pessoas digam o seu nome e sejam muito objetivas nas questões. Então, já temos um inscrito aqui do lado. Mais um. Marcelo ali no fundo. Então, pronto. Enceramos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Sebastião e nós somos de Leme, da Associação Comercial. Eu quero destinar uma pergunta ao professor Diego. Duas, aliás, se for possível, Diego. A primeira. Na sua opinião, o que a sociedade pode fazer para derrubar, para eliminar a imunidade parlamentar? E segunda. Na sua opinião, o que as universidades, considerando que elas atuam com jovens e estudantes, o que as universidades podem fazer para incentivar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro na sociedade? Bom, boa tarde. Luiz Roberto Silva. Sou da Associação Comercial de Leme também. Gostaria de perguntar para a professora Andréia qual seria a legitimidade de novas eleições, eleições, porque, de acordo com uma declaração do ex-ministro do Supremo, o Joaquim Barbosa, ele disse que é a única saída que ele vê para sair da crise. Então, gostaria de saber qual é a legitimidade de novas eleições, quem sabe ainda esse ano, quais seriam os seus candidatos. porque, na atual cena, é difícil apontar alguém. E, se vocês assistem House of Cards no Netflix. Eu sou o Marcelo, estou na pós-graduação do IFIX, e, na verdade, a minha pergunta é uma, talvez seja menos uma pergunta, mas uma provocação para a reflexão, porque, em todas as falas, hoje, uma coisa apareceu, Lava Jato, nas falas primeiras, e, depois, lógico, com a apresentação do Diego, o STF. E, aí, eu me coloco a seguinte questão, eu coloco para vocês três. Dado o grau de ingerência do judiciário no plano político, seja por ação ou por omissão, os casos já variados ditos aqui, e, devido à quebra da ordem democrática com o afastamento da presidente, sem observância de um preceito constitucional, que é o crime de responsabilidade, a gente pode pensar em algo que o Condorcet colocava lá na Revolução Francesa, não, talvez, agora, mas algo próximo da gente, que é o despotismo dos tribunais, um pouco essa minha... que vem com um verniz da legalidade, talvez, nesse sentido, ele seja pior. E, aí, também, eu estou pensando nos orçamentos municipais, quando o judiciário determina, às vezes, uma porcentagem gigante para a saúde e educação, do que vai acontecer, enfim, é uma pergunta um pouco ampla, mas vai para... porque influencia na agenda, política, uma série de coisas aqui. Não sei se faz sentido, espero ouvir de vocês. Obrigado, as pessoas da plateia, pelas perguntas, eu vou passar, então, de novo para os convidados fazerem, responderem as questões, já fazerem suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento do evento. Bom, novas eleições. Novas eleições é um tema difícil, porque a ideia de você renovar o sistema, o sistema está tudo tão confuso, aí você pensa, novas eleições, a gente manda todo mundo embora, demite todo mundo, de preferência que eles não possam nem ser candidatos à reeleição, começa tudo de novo. Tá, começa tudo de novo, a Lava Jato não para, outros sujeitos vão continuar sendo, ficar comprometidos, a crise política continua, novos atores numa nova eleição podem significar outsiders completos do mundo político, gente que não sabe como os processos funcionam, e isso pode parecer bonito, mas não necessariamente é, pode significar decisões muito mais difíceis sendo tomadas no legislativo, pode significar a gente agindo de forma irresponsável, nem porque quer, mas porque simplesmente não conhece como funciona. Eu não sei se eu sou completamente contrária também à ideia de novas eleições, porque tem um fundinho ali que pensa que isso é uma solução que talvez as pessoas abracem, mas eu tenho um certo medo de novas eleições, e eu tenho um certo medo porque o que aconteceu na eleição de 2014, a polarização excessiva entre PSDB e PT, ela só ficou mais violenta nesses últimos meses. O Brasil provavelmente vai para as eleições se for em 2018, em 2018, muito rachado, e eu não sei exatamente o que isso significa. Eu espero que isso signifique que as pessoas reflitam sobre o voto, espero que, mas, sinceramente, não sei se a gente vai tirar só coisas boas desse processo. Eu não assisto House of Cards, por um motivo muito simples. Comecei a assistir a primeira temporada e achava pouco incrível, não curtia, não gostava, não acreditava que aquilo ali era possível. Por esse motivo, vocês tiram as suas próprias conclusões desse comentário. então, eu quase estou me juntando a você para a gente perguntar junto para o Diego como é que resolve isso. As pessoas que eu ouço e leio sobre esse tema dizem que a gente vai ter que se acostumar mesmo com esse grau de ingerência do judiciário na democracia brasileira porque é assim que tem sido. O judiciário como arma dessa sociedade civil frente a legislativos cada vez mais oligarquizados. Não sei se é verdade. Eu tenho uma dúvida se esse grau de decisões monocráticas que a gente vê no Supremo Tribunal ele se reproduz em cortes que inspiram de certa forma a brasileira como a Suprema Corte americana ou a Suprema Corte alemã que eu acho que é o misto das duas que influenciam pelo menos os ministros não sei se o formato do Supremo. Agora eu acho que não apenas o poder do Supremo a gente vai ter que conviver com o poder também da primeira e da segunda instância porque agora a segunda instância foi bastante fortalecida e esse episódio do impeachment deu muito claro o que é um juiz de primeira instância com poder. Vocês lembram? Essa é uma história que eu gostaria muito de contar talvez a história que eu mais gostaria de contar mas eu não consigo porque eu não tenho os dados. O que é que se passou na cabeça do juiz Sérgio Moro ali? Ele era 11 e 11 e 12 da manhã quando ele mandou suspender o grampo do Lula Lula estava lá dentro de Congonhas ele mandou suspender o grampo do Lula às 12 e 18 o delegado da Polícia Federal e as operadoras de telefonia já tinham sido informadas de que o grampo deveria ser suspenso às 13 e 15 13 e 14 Lula a Dilma liga para o Lula e tem aquele fatídico a fatídica conversa do Bessias né e às 15 e 45 o delegado conta para o Sérgio Moro o que é que estava na conversa do Lula e ele decidiu divulgar o que é que passou o que é que aconteceu ele conversou com alguém ele consultou alguém com quem ele pesou essa decisão o que é que passa na cabeça de um juiz quando decide tomar um ato desse essa é uma dívida que eu acho que o jornalismo tem com a sociedade brasileira né o que a gente pode é entrevistar o despacho dele né o despacho dele ele pede desculpa não a Dilma e a Lula ele pede desculpa ao Supremo que depois ele levou uma reprimenda dele né mas eu acho fascinante poder contar essa história lamentavelmente eu não vou poder contar é isso Obrigado começando pela pela da imunidade parlamentar acho que eu tenho coisas mais relevantes a dizer sobre isso sobre a pergunta muito mais difícil do que fazer para a gente pode conversar sobre isso depois mas acho que a da imunidade parlamentar é ela ilustra um problema geral do Supremo hoje tem muitas coisas na Constituição que geraram um problema né então por exemplo a linha sucessória recentemente agora foi uma delas as pessoas começaram a se perguntar como é que você poderia ter na linha sucessória alguém investigado alguém que era réu na linha sucessória da presidência e o que que fizeram utilizaram essa ação chamada ADPF não precisa nem saber o que significa mas sempre que vocês ouvirem o termo ADPF vocês podem imaginar que é a ação pela qual o Supremo decide o que ele quiser onde ele quiser do jeito que ele quiser isso é o que significa na prática ADPF e pediram levaram uma ADPF para o Supremo foi na semana em que o Zavascki acabou afastando o Cunha se antecipando a sessão em que essa ADPF seria julgada dizendo olha interpreta aí a Constituição para dizer que não pode ocupar nenhum nenhuma dos cargos da linha sucessória alguém que seja réu porque presidente não pode ser denunciado se a Câmara autoriza ele a ser denunciado ele é a suspenso do cargo então você não pode ter nenhum sucessório alguém que vai entrar denunciado essas interpretações podem ser muito criativas muito engenhosas mas é um tipo de coisa que o Supremo está simplesmente fazendo um reparo na Constituição por interpretação a imunidade parlamentar eu não defenderia isso mas se eu tivesse que te aconselhar se isso é importante para você vamos mudar isso de um jeito ou de outro um instrumento para você fazer isso seria uma DPF no Supremo dizendo por exemplo assim olha temos um problema a imunidade parlamentar foi longe demais será que não tem como vocês interpretarem que a imunidade parlamentar é por exemplo só para coisas que sejam estritamente dentro da expressão de opinião e da atuação parlamentar ponto e olha eu te garanto que você vai ter alguns votos você até ganhe talvez você até ganhe não é claro que você ganharia porque depende do tema o Supremo é um tribunal que se divide muito mais em função da conjuntura do que de teses jurídicas então se você levantasse uma tese jurídica dessas quando isso não fosse importante há 10, 15 anos talvez eles até unanimemente poderiam concordar ou unanimemente discordar mas hoje vai gerar um 7 a 4 um 6 a 5 porque todos vão estar pensando isso afeta exatamente o que no curto prazo então é aí que o tribunal acaba se dividindo então eu não garanto resultado mas eu te garanto alguns votos se você fizer isso isso aconteceu no caso da execução provisória de de penas a partir da segunda instância que é algo que você olha a constituição parece vedar que você faça isso houve uma tentativa de mudar isso por emenda constitucional os ministros alguns ministros do Supremo na época uns 5, 6 anos até apoiaram essa mudança o ministro Peluso foi um grande proponente dessa PEC mas não foi pra frente a PEC o que os ministros fazem é isso é um problema você pode concordar que de fato tem um problema aí mas o que aconteceu com essa decisão foi a gente vai resolver aqui por interpretação um problema do sistema que não conseguiram resolver por PEC então vamos fazer aqui esse caso não foi por ADPF mas normalmente é por ADPF e o que que isso sinaliza isso sinaliza que o Supremo é um tribunal hoje que está disposto a resolver problemas constitucionais de forma bastante aberta coisa que não acontecia há 20 anos o Supremo há 20 anos ele resolvia problemas de governabilidade assim muitas vezes silenciando muitas vezes não entrando gerenciando o tempo das coisas hoje é como se você tivesse uma lista e cada ministro deve ter a sua as coisas que eu gostaria de mudar no direito constitucional e eles estão ali vendo o momento em que eles vão reinterpretar a constituição para conseguir fazer avançar uma tese ou outra com relação a sua pergunta e as suas considerações em termos comparativos eu acho que o poder do Supremo primeiro eu acho que o Supremo é muito poderoso em termos comparativos mas muito e aí é claro que a medida é puramente formal se você fosse listar os poderes que o Supremo tem se você fosse listar quão fácil é você levar qualquer caso de qualquer ponto do sistema político qualquer controvérsia chegar imediatamente no Supremo e ser imediatamente resolvida de forma vinculante qualquer que seja o objeto da discussão e as garantias que os ministros têm e o fato de que eles decidem o que é constitucional até em termos de alteração da constituição o Supremo é um tribunal poderosíssimo em termos comparativos ele pode até não usar tanto esse poder quanto poderia mas faz a lista dos poderes o Supremo está lá em cima no ranking o quanto ao volume de processo e as decisões monocráticas todo tribunal precisa de um sistema de filtro o que assusta no Supremo talvez não seja tanto a proporção a Suprema Corte também julga 80 casos e recebe 8 mil pedidos para julgar casos no determinado ano e são assessores dos ministros que se reúnem e que decidem o que é meritório e o que não é meritório a diferença me parece que tem duas diferenças aí primeiro a Suprema Corte ela precisa dizer sim ou não como o Tribunal Constitucional Alemão também ele tem mecanismos de filtro mas você em um determinado ano você vai saber se o Tribunal pega o seu caso ou não ele tem que dizer sim ou não só no Supremo você vê só no Supremo provavelmente eu estou errado tem muitos países aí no mundo provavelmente essa foi uma afirmação mas se a gente compara com esses modelos típicos que a gente está acostumado a fazer comparações o Supremo é o único em que o silêncio é uma prerrogativa do Tribunal dos Ministros eu decido aqui quando eu decido essas questões monocráticas eu decido quando que eu levo se eu levo você pode passar 20 anos para ouvir como resposta isso não é da nossa competência não é tudo tudo essas decisões monocráticas não o silêncio é você eu poderia entrar com uma DPF dessas para promover a tese que é importante para o colega e o relator sorteado pode achar que não é o momento e aquilo pode ficar 10 anos 15 anos sem ele dizer se aquele caso merece ser julgado ou não se é da competência do Tribunal ou não então essa é uma coisa que marca a diferença do Supremo todos os tribunais no geral precisam dizer julga ou não julga mesmo quando escolhem livremente o Supremo oficialmente tem que julgar tudo na prática não precisa dizer nada então o que é muito mais poder do que ter que dizer sim ou não já imediatamente e com relação ainda a essas decisões monocráticas a questão é o volume uma coisa é você ter um filtro de 80% 90% 95% que faz cair de 7 mil para 70 outra coisa é como no primeiro semestre do ano passado que se você divide o número de decisões que o tribunal deu por semestre pelo número de sessões que o tribunal teve número de dias úteis que o tribunal teve é como se cada ministro tivesse assinado entre 200 e 250 decisões por dia é um volume muito alto então aí em termos absolutos é que a coisa realmente singulariza também o Supremo com relação só para finalizar com relação ao eventual ao despotismo me preocupa não é tanto o que o Supremo de fato faz mas me preocupa o que ele pode fazer e você eu acho que a postura de muitos ministros é confiem na gente a gente vai usar isso como moderação mas agora está ficando claro que a moderação de um é o arrobo de outro e aí numa perspectiva de limite uma perspectiva constitucionalista de quais são os limites a que essas ações estão sujeitas a questão fica complicada mesmo o que a gente tem que tentar entender melhor e não resolve o problema porque é totalmente não institucional é como é que essas pressões de opinião pública pressões informais dos outros ministros algum tipo de norma social desse tipo pode ser utilizada para controlar um pouquinho o que eles fazem só para chamar a atenção de uma coisa eu concluo que pode ser um sinal de mudança também não sei se vocês repararam mas o ministro Marco Aurélio não se pronuncia sobre nada há um mês mais ou menos e eu fico acompanhando isso isso pode ser sinal de alguma coisa depois daquele Roda Viva em que ele teve uma altercação com o jornalista do Estadão quer dizer o jornalista do Estadão teve uma altercação com ele o ministro Marco Aurélio ficou basicamente elegantemente silencioso mas foi uma situação tensa de exposição talvez os ministros também estão chegando num ponto em que eles começam a perceber alguns custos de agir das formas com que vem agindo pelo menos mas aí eu posso estar apenas sendo esperançoso as nossas convidadas ao nosso convidado Andréa Freitas Maria Cristina Fernandes Diego Werneck pelas exposições as perguntas da plateia encerramos então a parte da manhã do nosso evento essa mesa então muito obrigado até logo mais E aí